DJ Rubio tá ótimo, DJ Rubio tá aí Uma Ducati amarela na minha garagem é tudo o que eu quero Com conforto pra família andar de miso no isso que eu espero Desde quando era pivete o sonho do neguinho era ganhar uma bola Hoje tá na faculdade andar de camaro só com as gostosa Lembro de antigamente quando eu passava elas não davam bola Hoje o neguinho cresceu já ficou milionário e ela se joga Mas agora que não está o toro ela quer se jogar pra cima do bonde O piranha sai dessa garoa que a clã não suporta olho grande O piranha sai dessa garoa que a clã não suporta olho grande Uma Ducati amarela na minha garagem é tudo o que eu quero Com conforto pra família andar de miso no isso que eu espero Desde quando era pivete o sonho do neguinho era ganhar uma bola Hoje tá na faculdade andar de camaro só com as gostosa Hoje tá na faculdade andar de camaro só com as gostosa Lembro de antigamente quando eu passava elas não davam bola Hoje o neguinho cresceu já ficou milionário e ela se joga Hoje o neguinho cresceu já ficou milionário e ela se joga Mas agora que não está o toro ela quer se jogar pra cima do bonde O piranha sai dessa garoa que a clã não suporta olho grande O piranha sai dessa garoa que a clã não suporta olho grande DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Hoje tá na faculdade andar de camaro só com as gostosa Hoje tá na faculdade andar de camaro só com as gostosa Lembro de antigamente quando eu passava elas não davam bola Hoje o neguinho cresceu já ficou milionário e ela se joga